Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou mostrar uma coisa aqui bem interessante pra vocês, que na verdade eu já alertei aqui e vou deixar até no final do vídeo aqui pra vocês visualizarem essa aula que eu fiz, tá certo? Foi um vídeo falando sobre quem tem uma, não tem nenhuma. E aí a gente tá bem pertinho do Dia dos Pais, eu tenho recebido aqui várias mensagens no WhatsApp, no Facebook, até mesmo lá no Instagram, de pessoas que estão desesperadas atrás de resistência. E eu fiz o vídeo, quem tem uma, não tem nenhuma, não é verdade? Bom também. Se você não lembra desse vídeo, vou deixar bem no finalzinho pra vocês assistirem, tá certo? Sabendo disso, nós conseguimos aqui a resistência que as pessoas usam bastante da MUND, que é essa resistência aqui, ó, nós temos ela um pouquinho no estoque, tá certo? Somente 110 volts, beleza? Ela serve aqui pra 11 e 15 O's. Você pode fazer aqui duas canecas, por exemplo, de porcelana, tranquilamente, e um squeeze aqui pra pegar ele total. Super bacana. Então só serve pra quem tem a prensa da MUND 6 em 1, beleza? Não se esqueça disso. Professor, serve pra outra marca? Ah, eu tenho uma branquinha, eu tenho uma azulzinha, eu tenho uma laranjinha. Não serve. Se você tem uma prensa da MUND, que é essa aí que eu tô colocando no vídeo, dá uma olhada, ó. Olha só, essa é a prensa 6 em 1 da MUND, premium, super robusta, designer impecável, e aí muitas pessoas utilizam essa resistência e deixam um pouquinho as outras de lado, porque tem menos serviço, né, xícara, caneca cônica, e o que mais sai e começa a trabalhar bastante, são as canecas de porcelana, né? Caneca de porcelana de 325 ml. Não importa se é branca, azul, se é caneca mágica, sendo caneca de porcelana para sublimação, né, você pode pegar aquelas com tarja vermelha, caneca mágica, e aí tá trabalhando bastante lá e começa a dar problema, né, ela tem uma vida útil, e aí você precisa de uma outra. Precisou, o que você vai fazer? Vai lá em loja.comunidadeweb.com.br que você vai encontrar lá resistência, e mesmo que a sua não esteja dando problema, não esqueça, cara, quem tem uma, não tem nenhuma. Então tá chegando o dia dos pais, tudo bem, vai aí, vamos supor que passa o dia dos pais, mas aí já vem o quê? Dia das crianças, vem Natal, então uma hora a sua resistência vai dar problema, e é importante você ter um backup. Não precisa comprar uma outra prensa, mas deixe de reserva uma, porque na hora do piriri, para você conseguir a resistência, vou confessar que é um pouquinho difícil, tá certo? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, compartilhe aí, ó, e precisando de resistência, loja.comunidadeweb.com.br E não se esqueça, primeiro o conhecimento, depois os equipamentos, beleza? Bom também! Aí, ó, resistência bacaninha, 110 volts, de 11 a 15 ohs. Chique no último! Ó o vídeo que vai aparecer para vocês aí, ó, dá uma olhadinha lá. inhar que vai começar, Eu vou ter... Eu vou ter... Eu vou ter... Obrigado.